Pai, não pode ser verdade É o Kovu Kovu Eu vou pegar esse cara Não me segura, não me segura Pomba, segura aqui Não me segura, não me segura Você não entendeu o espírito da coisa Por que voltou aqui? Simba Eu não tive nada a ver com Aqui não é o seu lugar Por favor, eu peço o seu perdão Por favor, escute ele Quieta A primeira vez que veio aqui, você pediu meu julgamento Eu o faço agora Exílio Não 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 Kovu Vergonha Desgraça Humilhação para toda uma raça Vergonha Vergonha Ofensa Desgraça Atroz Veio trazer a discórdia entre nós Vergonha Desgraça Atroz Vai Vem do mal Vem da dor Ele é um trágico Vai fugir pro seu lar Mas a nossa raça não vai perdoar Ele não é um de nós Ele jamais será um de nós Nunca foi um de nós Nem será Quem sentiu para nós Não mais voltará Pois agora não há mais nenhum E para acreditar que Ele é um de nós Pois não é um de nós